Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo, meus amigos, de investimento aqui do agronegócio, este é FIAGRO, VGIA11, como vocês podem aqui estar observando, neste pregão do dia 18 de junho, ele vem com a sua cotação levemente em queda aqui, são 1 centavo nesse momento, cotação, meus amigos, você consegue estar comprando aqui a R$7,62, olha só, com menos de R$8,00 você já consegue investir aí no segmento de agronegócio e todos os meses receber bons dividendos, você já imaginou com menos de R$8,00 já ter aquela sensação de se sentir um fazendeiro e receber lucro aí todos os meses, brincadeiras à parte, olha só, inscreva-se aqui no nosso canal, no cantinho, é de graça e não paga nada, clica no joinha para deixar o seu gostei e a sua dúvida, é só comentar aqui logo abaixo, nos comentários, tudo isso é de graça, já falei, não paga nada, manda o vídeo para o coleguinha que está pensando em investir e ainda não sabe por onde começar, aqui no nosso canal tem tutorial do início, meus amigos, até o avançado, olha só, a gente vê que nos últimos 5 dias o VGIA11 vem caindo R$0,20, para muitos é algo ruim, para outros é oportunidade de comprar mais barato, já nos últimos 30 dias queda de R$0,12, porém pagou dividendos e nos últimos 6 meses, veja como anda a situação deste fundo, vem aí desvalorizando os R$0,56, grande parte desta desvalorização, eu já expliquei, mas eu repito, temos aqui o que? Taxa de juros sem perspectiva de novos cortes como a gente tinha, tinha esperança e por se tratar de um fiagro geralmente ali muito rico em dívidas, o mercado precifica isso, será que os investidores, os credores vão conseguir pagar para a gente essa dívida? Por que isso é importante? Se não paga, a gente não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não tem dividendo, tá bom? Então tem que pagar para ele poder distribuir o dividendo, o mercado fica ali meus amigos preocupado com manutenção de taxas, com inflação ali meio que maquiada, tá bom? E lembrando que as taxas caindo, o dividendo tem previsão de reduzir, taxas caindo antes, tá? Ali do previsto, melhora na economia, agora caindo depois dá um sufoco, será que vai pagar? E se não pagar, não recebe, se não recebe, dividendo cai, e se a taxa cai, dividendo cai, e se o dividendo cai? Cotação cai meus amigos, entenderam? Se tiver uma dúvida, pode perguntar, aqui as vezes a gente explica um pouquinho acelerado, mas eu gosto de exemplificar para poder ficar fácil de você compreender, olha só, nos últimos 30 dias, eu já mostrei para vocês, agora vamos nos últimos 12 meses, R$1,84 é a desvalorização, são quase 20% de queda, e não, eu já adianto, ele não pagou mais do que isso em dividendos nos últimos 12 meses, ele remunerou para você, investidou R$1,34 por cota, é sim um bom dividendo, dependendo meus amigos, se você pegou aí, né, o seu dinheirinho, ou dividendo, e foi somando ao longo ali, ó, dos últimos 12 meses, e foi recomprando mais e mais cotas, você pode estar no verde, tá? Você pode sim aí, estar no lucro, ou talvez ali no zero a zero, considerando a inflação do período, agora você ficou parado, infelizmente, né, você teve aqui uma desvalorização superior ao que ele pagou em dividendos, este mês, mês de junho, no dia 19, tá? Tô gravando para vocês hoje, dia 18, então amanhã, você investidor do VGA estará recebendo aí, ó, R$0,10 por cota em dividendos neste FIAGRO, bem mais do que 1%, lembrando que ainda FIAGRO pagam, tá? Rendimentos ainda isentos de imposto de renda, o que é muito bom, muito, muito bom, se você for comparar com algum investimento de renda fixa, com Selic, ó, você tá no lucro, tá ganhando bem mais, mas para aquele cotista que veio nos últimos 12 meses aí, tem que colocar a desvalorização no cálculo sim, por quê? Você pode estar no prejuízo, tá? Por isso que a gente fala, às vezes, se você não se movimentar, você fica ali parado, tá? Você pode estar perdendo, pode estar perdendo oportunidade, às vezes, de comprar mais barato e ganhar, tá? Ali, às vezes, com o dividend, na valorização, infelizmente, você não ganhou, porque ele vem aqui de queda desde o início, ó, o fundo tem aqui, ó, FIAGRO é um segmento mais novo, mas este, em questão, começou em 2021, mas desde o início é queda, só que desvalorização de quanto? R$2,39, tá? Desde 2021. Quanto é que ele pagou em dividendos? Vamos lá, ó, vamos ter uma reflexão, então, nos últimos 5 anos, vocês podem estar observando, né, R$2,39 foi a queda, porém, ó, você pega o primeiro ano, pagou R$1,50, segundo ano, pagou R$1,56, desde o início ele caiu R$2,39, então, ele pagou mais dividendos, tá? Do que ele desvalorizou, somente em dois anos, eu nem peguei em 2024, que ele ainda está em questão, ó, em 2024, já foi R$0,63, então, ó, tá vendo só, que quem entrou desde o início, fez um bom preço médio, tá sim na rentabilidade, só que tem que ter paciência, tem que ter calma e tem que estudar e acompanhar os movimentos, veja só, estou falando aqui de um fiagro da Valora Investimentos, ele traz aqui no mês de abril, relatório, já está um pouco, né, defasado, já deve estar liberando o próximo aí em breve, referente ao mês de maio, já era pra ter saído, viu? Ó, ele traz que distribuído em 32 ativos, ele tinha cerca de R$884 milhões, meus amigos, também pagou R$0,10 no mês de abril, o que dava uma rentabilidade, ó, líquida de CDI mais 1.9, se colocar imposto, dá CDI mais quase 3, viu? Ó, durante o mês de abril, o fundo adquiriu 20 milhões de CRA, de qual? Da Coruripe, que eu conheço, mexe com açúcar e álcool, tá? Na curva de CDI mais 4%, que é bom, está ganhando 4% acima do CDI, CDI hoje ali a 10, 10,5, mais 4%, quase 15% está ganhando aí, ó, tá vendo? Não, quase 15%, o fundo encerrou com quase 170 mil investidores, viu? Que representa 32,8% do número total de investidores em fiagros, então tem uma boa base aqui de cotistas, né, e segue com taxas de 1,15, 1,15 taxa de administração e gestão mais 0,05 de escrituração, 1,20 no total e tem 10% ainda do que exceder, meus amigos ali, o CDI, beleza? Gestor traz aqui comunicação para a gente sobre inundações no Rio de Janeiro, conforme foi notificado, Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas, ok? De toda forma, em relação aos ativos aqui do portfólio do fundo, o que ele vai trazer para vocês, né, ó, todas, todas estão localizadas em sub-regiões menos afetadas, onde a maior parte da colheita de soja já tinha sido realizada, ou seja, o impacto, ele quer mostrar para a gente que o impacto lá na questão do Rio Grande do Sul não foi tão grande, tá? Então podem ficar aí tranquilos, o mercado também precifica isso, também a gente vê que uma queda, né, em grande parte de fiagros, fundos imobiliários foi impactada nessa questão do Sul e ele já vem aqui trazendo para a gente essa clareza, ó, calma, que o impacto não foi tão grande, pelo menos até no último relatório, viu? Temos aí, meus amigos, olha só, histórico do resultado, das últimas distribuições, na página 3 ele já vem trazendo os CRAs. Primeira linha, você vai pegar aqui o nome do CRA, segunda, securitizador, o segmento, tá? Se é açúcar e álcool, açúcar, álcool líquido, se é aqui, né, distribuição, percentual do fundo que está investido e se é CDI ou se é IPCA, o tipo de juros, se é mensal, se é mestral, trimestral, tudo aqui para vocês, bem como o vencimento. Conseguiu pegar aí, como é que faz uma análise bacana? Aqui a gente tem o percentual e aqui a gente tem, por exemplo, CDI mais 5, CDI mais 4, tá? A rentabilidade, a indexação, meus amigos, deste CRA, viu? Bem bacaninha, 100% aqui do portfólio, é CDI, não tem inflação e aqui a exposição geográfica, onde é que tá, tá? Esses investimentos. Logo abaixo a gente vai ter o quê? Detalhamento dos ativos com imagens, viu? Relatório aqui, completinho, bem simples de avaliar sobre o VGA11. Veja que hoje ele está com um desconto de 21%, então a cada R$0,79 você consegue comprar R$1,00 de patrimônio deste Fiagro, que já conta com mais de 170 mil investidores e uma liquidez média diária, ou seja, né, como é que a galera tá comprando, como é que eles estão vendendo ele. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê a liquidez? Não temos aqui uma liquidez ainda superior ao patamar de R$1 milhão. Ainda não rompemos essa barreira, mas é uma liquidez tranquila para nós pequenos investidores. Segue pagando mais de 1% em dividendos, quase R$1,3, rentabilidade elevadíssima, que eu não espero para o longo prazo. Não sei, meus amigos, se a cotação continue cada vez mais caindo, porém isso não é nada bom, não é legal. A gente tem que torcer para uma cotação estabilizada ou até superior ao valor patrimonial, porque assim ele consegue emitir novas cotas, captar recursos, crescer, trazendo mais segurança e diversificação para o nosso portfólio. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para a gente logo abaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Clique no joinha para deixar o seu gostei. Tudo isso é de graça e não paga nada. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima! Tchau!